e galera boa noite vamos convidar todo mundo curso gratuito inteligência financeira inteligência financeira hoje vai ser top chama galera geral a gente bater duas mil pessoas eu vou sortear 10 10 livros arte de enriquecer hoje duas mil pessoas no curso gratuito tem oito mil inscritos e o mix do alok em bela tchau né alok é fera né gente vamos lá vamos lá convidando todo mundo vamos quebrar tudo aí gente quebrar tudo hoje inteligência financeira todo mundo tá precisando disso daí bela tchau bela tchau 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 e aí Vamos lá. É, galerinha, show de bola. Boa noite. Deixa eu tirar o som aqui para ele não voltar. Hoje a gente vai começar esse treinamento totalmente gratuito, tá? Sobre inteligência financeira. Esse é um treinamento que tem um colega aí vendendo por R$4.500. Esse treinamento que vocês vão fazer, nessas duas aulas, tem gente vendendo esse treinamento por R$4.500. Então, chama a galera toda, chama todos os seus amigos. É muito importante a gente bater duas mil pessoas. Tem oito mil inscritos. Eu vou sortear dez livros desses para vocês, do Arte de Enriquecer. É um momento, gente, educação financeira não é um opcional na vida da gente. Dinheiro não é assim, ah, se eu quiser. Ah, não, eu resolvo não ter dinheiro. Ou você tem dinheiro ou você se ferra. Dinheiro é uma coisa que não tem escolha. Você pode falar, ah, não, eu não preciso de dinheiro. Não existe isso. Todo mundo precisa de dinheiro. E a forma correta de se ter é através da educação, da inteligência. Apenas educação não vai levar ninguém em lugar nenhum. Agora, a inteligência leva. E eu vou te mostrar, vou te dar caminho aqui, ó. Nós vamos falar sobre como ganhar mais. Nós vamos falar sobre controlar a conta. Organizar suas finanças pessoais. Nós vamos falar sobre investir, você começar seu investimento. Nós vamos falar sobre as suas dívidas. Nós vamos organizar para você evitar o estresse, a preocupação, a ansiedade por causa do dinheiro. Nessas duas aulas que eu vou fazer com você, nós vamos tratar sobre esses assuntos. São assuntos importantes. Eu vou falar sobre a sua aposentadoria. Talvez a coisa mais importante da sua vida, só que você talvez não tenha percebido ainda. Então, são assuntos importantíssimos. E você fica aí. Fica grudadinho. Nós vamos ter hoje de uma a uma hora e meia. E amanhã também. Não posso ter mais do que esse tempo, porque eu estou com catéter no corpo, operado. Mas estou aqui para, junto com você, principalmente nesse momento que a gente vive. Um momento de mais de 30 milhões de desempregados. Um momento das pessoas sangrando na rua por falta de dinheiro. Pessoas perdendo o emprego. Outras pessoas recebendo indenização, ainda estão com dinheiro e não sabem o que fazer. Esse momento é um momento crucial na sua vida, na minha vida, na vida do mundo inteiro. Não é uma coisa só de Brasil. É uma coisa generalizada. Então, é muito importante que você venha comigo. Convida, chama a galera para a gente estar juntinho aqui nesses dias. Deixa eu tirar os comentários. Senão, eu não presto atenção no conteúdo que eu tenho que trazer para vocês. Bom, a importância da educação. Eu quero abrir com você falando sobre a importância da educação. A importância da educação. Como que funciona? Então, é comum, é normal. As pessoas falarem sobre educação no Brasil, como um todo. Vocês acham, não vou falar aqui da financeira apenas. Que a educação é algo importante ou não? Uma das coisas que a gente mais questiona, solicita, pede para governo, pede, reclama, intensifica esses pedidos. Está ligado à educação. A gente fala que a educação no Brasil não é legal. Os colégios no Brasil, a faculdade no Brasil, a gente vive reclamando sobre educação. Agora, fala-se isso na educação formal. E a educação fora das escolas? Como é que ela é? Como é a educação dentro da sua casa? Como é a educação na sua empresa, no seu dia a dia? Como é? A educação é importante para você? Na Bíblia, está escrito sobre a sabedoria. E a Bíblia está escrito que a gente deve fazer e gastar o que tem, o que possui, para obter entendimento. Eu preciso de entendimento. A educação é parte da sabedoria, ela não é a sabedoria. Todas as pessoas com sabedoria têm educação. Nem todas as pessoas com educação têm sabedoria. A Bíblia nos ensina que nós temos que dar todo o ouro, toda a prata, tudo o que a gente tem, para adquirirmos o entendimento. Você não precisa dar nada agora. Só a sua conta de luz aí, a sua internet, que você está gastando e eu estou doando esse treinamento para você. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a educação é algo importante para você. Se você concorda comigo, sim ou não? Você concorda comigo que a educação é importante? Se você concorda comigo, você já está qualificado a passar por esse treinamento. A importância da educação. Aqui nós vamos falar da educação financeira, só que aqui a gente já vai começar a separar algumas coisas entre educação e inteligência. São coisas diferentes. Você, como eu, frequentou escola. Na escola, a gente recebe educação ou recebe informação? Olha só que interessante. Na maioria das vezes, a gente recebe, sim, educação e também informação. No entanto, a gente recebe muita informação e pouca utilização daquela informação. A escola nos ensina, nos informa conteúdo, mas ela não nos ensina a aprender, empreender menos ainda. Ela não nos ensina a desenvolver aquilo na vida. Então, você aprende determinada situação e você fica sem saber o porquê. Uma vez na escola, eu me recordo, o professor dando aula, e eu fiz a pergunta, professor, mas por que que tem que ser assim? Ele falou, porque é assim. Eu falei, mas por que? Porque tem que ser assim. Eu falei, tudo bem, mas por que que tem que ser assim? Porque está escrito. Eu falei, mas por que que está escrito? Porque eu estou falando. Naquele momento, eu falei, eu acho que eu estou no lugar errado. Porque ele não consegue me ensinar, e eu não consigo aprender. E aí, olha só que interessante. A educação financeira é a mesma coisa. O conceito básico da educação financeira, todo mundo tem. 99% das pessoas têm o conceito básico da educação financeira. E qual é o conceito básico? Gastar menos que ganha. Olha só que interessante. Você tem essa informação. Que você deve gastar menos que você ganha. Essa informação está contigo. Está aí com você. Gastar menos que ganha. Você tem a informação de que você deve investir seu dinheiro. E você tem a informação de que você deve reinvestir os seus resultados. Então, aqui começa algumas coisas interessantes. Se você tem essa informação, que você deve gastar menos que você ganha, por que você não gasta menos que ganha? Por que você não consegue gastar menos que ganha? Então, nesse momento, entra uma outra questão. Não é mais a educação. Que educado você foi. Gastar menos que ganha. Você aprendeu isso. Teu pai falou. Teu professor falou. A televisão falou. O pastor falou. Como o meu padre falou. Gastar menos que ganha. Agora, você não consegue. Você gasta mais do que ganha. Você está endividado. Meu grupo do Telegram está lá. 42% das pessoas endividadas. Por quê? Gastaram mais do que ganham. Agora, eu pergunto para você. Se você sabe que não deve fazer isso, por que você faz isso? Eu sei que não posso gastar mais do que ganho. Por que eu gasto? O que está me faltando? Responsabilidade? Conhecimento não é. Conhecimento você tem. O que está te faltando? Inteligência. E aí, a gente tem que romper esse caminho, esse projeto da inteligência, da educação para a inteligência. Então, eu preciso ensinar, preciso dar informação, preciso aprender, preciso desenvolver e colocar em prática. Não basta conteúdo. Você precisa ter algo que funcione, que funciona comprovadamente e que você entenda aquilo que você está fazendo. Porque se você não entender, não adianta nada. Você simplesmente não vai fazer. E aí, as pessoas sofrem demais por causa de dinheiro. Quantas pessoas hoje, aqui, você pode colocar aí o seu eu para eu ter uma ideia, estão sofrendo por questão financeira? Quantas pessoas que estão aqui sofrendo, que você realmente sofre nesse momento pela sua vida financeira? Quantas pessoas? Você, cara, eu estou sofrendo, ou eu tenho dívida, não estou conseguindo pagar a conta, perdi meu emprego, ou até tenho dinheiro e não sei o que fazer com o dinheiro. Olha só quanta gente está sofrendo por problema financeiro. Hoje, isso não é Brasil, isso é o mundo inteiro. Olha só, sofre por questões financeiras. Quem aqui de vocês já teve briga? Quem é casado agora? Quem é casado? Quem já teve briga? Porque teve problema financeiro? Briga por problema financeiro em casa. A esposa queria comprar geladeira e você não queria. Aí, você queria entrar no consórcio de um carro, a esposa não. Faltou dinheiro para o supermercado? Então, faltou dinheiro para pagar as contas. Quantas pessoas de vocês já brigaram por problema financeiro? Já tiveram discussões? Às vezes, o cônjuge, às vezes, com o filho. Olha só, gente, como isso é sério. Vamos lá. Quantos de vocês já tiveram vergonha por não ter dinheiro? Quantos de vocês já tiveram vergonha? Estou com vergonha. Cobrador. Isso aqui. Quantos de vocês já tiveram, assim, até vergonha do seu próprio filho? O teu filho pediu uma coisa e você não podia dar. Olha só. Então, a gente está falando de um baita problema, né? Tive vergonha, tenho problema, tenho ansiedade, tenho estresse, briga dentro de casa, briga com o filho, briga com o casal, briga com o sócio. Por quê? Por que especificamente isso acontece? O dinheiro... Dinheiro é um papel. Se eu pegar e fizer assim, ele vai rasgar. Esse dinheiro. A questão está no significado que eu dou para esse dinheiro. O significado que eu dou para esse dinheiro. Esse dinheiro, ele não pode ser mais importante que a minha família. Ele não pode ser mais importante que o meu bem-estar. Porém, eu só consigo ter família se eu tenho dinheiro. Eu só consigo ter bem-estar se eu tenho dinheiro. Se me falta bem-estar, se me falta dinheiro, me falta o bem-estar, me falta bom atendimento, boa alimentação, boa educação. Ela começa a faltar tudo, né? Agora, nós vamos arrumar nessas duas aulas que eu vou dar para você de inteligência financeira. Você vai sair daqui, nessas duas aulas, com um conteúdo que você pode corrigir isso para a sua vida. Que esse problema, você vai evitar na sua vida. Você não vai construir mais. E eu falo isso para você com 100% de certeza que você não vai sair mais com esse problema. É a primeira vez que eu estou dando esse curso de graça para as pessoas. Olha só. Eu faço uma palestra, de vez em quando, e eu vou voltar depois que o governo liberar para fazer as pessoas se encontrarem, poder colocar as pessoas um lado do outro, eu vou retornar com essas palestras gratuitas para arrecadar alimento, para ajudar as pessoas com fome. Vou colocar lá 5 quilos de alimento e eu vou dar a minha palestra para ajudar as pessoas. Vou fazer um ano, pelo menos, dessas palestras, toda semana, aqui no Brasil, para ajudar as pessoas. E uma dessas palestras que eu faço, ela chama Enriquecer é uma Escolha. Enriquecer é uma Escolha. Muita gente chega, eu recebo muita crítica sobre esse tema. As pessoas falam, enriquecer é porcaria nenhuma, Roberto. É escolha. Eu escolhi e não sou. Ok? Ah, Roberto, para de onda. Eu duvido que alguém quer ser pobre. Tem gente que vem até com palavrão e xinga, gente, por um tema que eu coloquei. Quer dizer, você não pode colocar um tema que as pessoas que não gostam vão te xingar. Agora, por que eu falo que é Escolha? Eu escolhi e não sou. Eu quero ser rico, mas eu não sou. Então, eu escolho e não sou. Então, enriquecer não é uma escolha. Vamos lá. Você escolheu ser rico de verdade? Ou só está viajando a maionese? Pega essa chave aí. Você escolheu ser rico de verdade? Ou você está viajando a maionese? Por quê? Vamos lá. Quando você recebeu o seu primeiro dinheiro, seu primeiro dinheiro, o que você fez com esse dinheiro? Você guardou? Ou você gastou? Se você guardou, não interessa se foi na poupança, e poupou essa porcaria. A gente, você recebeu o seu primeiro dinheiro, você era jovem. Você não tinha conhecimento. Nós estamos falando o que você fez com ele. Não estamos falando do seu nível de inteligência com o dinheiro. Então, se você guardou o seu dinheiro, temos aí uma pessoa preocupada com o dinheiro, e que provavelmente, ela tomou uma decisão de ser rico. Se você pegou e foi lá, comprou o sorvete, comprou o chocolate, gastou todo o seu dinheiro, não guardou nada, temos aí uma pessoa que provavelmente escolheu ser pobre. Provável. Não estou falando certeza. Quando você vai ver seu orçamento, nós estamos chegando no final do mês, dia 25, né? Hoje, a maioria das pessoas que recebem o seu salário, já não tem mais salário. Já gastou, já pagou as suas contas. O que acontece? A sua mente está, ah, dia 5, eu vou receber meu salário. A sua mente está, onde eu vou investir meu dinheiro? E já está estudando quais são os produtos financeiros que tem para você investir? Ou a sua mente está, em quais contas você vai pagar? Se está em conta, você está escolhendo, quero ser rico, mas está escolhendo ser pobre. Está em conta. Se está no que eu vou investir, você está escolhendo ser rico. Para cada real que eu recebo, tem um monte. Tem isso aqui. Barbearia. Para cada real que eu recebo, eu dou um destino para ele. Então, se eu pegar isso aqui e comprar um livro ali, se o livro for de enriquecer, eu escolhi ser rico. Se o livro for de fazer atividade física, eu escolhi o esporte. se eu pegar aqui cinco reais e comprar um picolé, eu escolhi engordar. Eu não escolhi ser rico. O que eu faço com isso aqui determina a minha escolha. O que eu faço com cada nota dessa determina a minha escolha. A sua escolha. Em cada notinha. Olha que incrível. Uma das formas de você é talvez eu tenha que tenha aqui. Vou pegar. Uma das formas de você voltar a dinheiro é você pegar envelopes. então você chega e fala assim cem reais eu vou investir em ações. Envelopinho das ações. Cem reais. Isso aqui é para pagar minha conta de água. Envelopinho da água. Cem reais aqui. Isso aqui é meu dízimo. sei lá. Envelopinho do dízimo. E você vai separando por envelopes. Para cada envelope você dá um nome. E você monta a sua estratégia. Agora o primeiro envelope tem que ser o que você vai pagar você. O primeiro envelope é o que você vai pagar você. Porque depois que você pagou a si mesmo todas as outras contas são baratas. Todas as outras contas são baratas. Então a primeira conta que você tem que pagar é você. Anote isso aí. Primeira conta sou eu. E depois é envelope para cada gasto no envelope. Propósito com dinheiro. Eu vou te dar a técnica inteira do propósito com dinheiro hoje. Propósito com dinheiro. Então se você tem dificuldade isso aqui é para quem tem dificuldade e lógico é para quem ganha até 5 mil reais. Você ganhar 10, 15, 20 mil reais você está fazendo envelope até arriscar. Você faz e para quem tem dificuldade organiza seus envelopes. Roberto eu ganho mais como é que eu faço? Planilha de Excel. E aí você anota para cada um. Eu tenho que dar nome ao dinheiro. O dinheiro vem para mim ele vem com nome. Que nome? Vendi um processo de coach. O cara foi lá e me pagou. Eu peguei aquele dinheiro entrou na minha conta. Recebi do que? Processo de coach. Beleza? Legal. Aí vem ali eu vou comprar um tripé. Vou comprar um tripé. Esse tripé é para eu fazer uma live. Colocar meu celular e fazer uma live. Então eu gastei vamos supor 100 reais no tripé. Qual o nome desses 100 reais? Tripé? Não. é o propósito nesse tripé. Para que eu quero tripé? Para fazer a live. Para que eu quero fazer a live? Para virar influencer. Beleza. Qual é o propósito dos 100 reais? Virar influencer. Não é tripé e nem live. Então eu tenho que dar nome ao dinheiro. Propósito ao dinheiro. E se... Rodrigo, mas e se eu não encontrar o nome? Se eu não encontrar o propósito isso é porque não é importante. então não gasta. Fica com ele para você. Cata essa aí. Não encontrou? Por que você vai gastar? Deixa na tua carteira. Deixa na tua carteira. Para de jogar dinheiro fora. Para de ser bobo. Por que você vai fazer aquilo? Comprei o álcool gel. álcool gel. Por quê? Porque hoje tem o coronavírus. É que é antigo. Não uso isso só agora. Eu preciso limpar a minha mão. Por que você compra? Nome do dinheiro. Álcool gel? Não. Que álcool gel? Nada. O nome do dinheiro é higienização, saúde, cuidado, higiene. Esse é o nome do dinheiro. Você não quer álcool gel? Você quer álcool gel? Quem quer álcool gel aqui? Eu não quero álcool gel. Quem quer álcool gel? Ninguém quer álcool gel. A gente quer o benefício que ele dá. Esse é o propósito dele. Água com clorofila. Quem quer álcool clorofila? Quem quer álcool clorofila? Eu não quero álcool clorofila. É até ruim. Não gosto. Mas eu quero o benefício que ela dá. Porque limpa meu organismo. Ajuda a ter menos pedra. Prolonga as minhas cirurgias de pedra no rim. Eu quero o benefício. Fui lá e comprei envelope. Você quer envelope? Não. O que eu quero? enviar uma carta pra alguém. Fazer a separação dos recursos pra alguém. Então qual é o propósito por trás de cada real que você gasta? Galera, chama a turma aí. Já tem 870 pessoas aqui. 870. Chama aí. Vamos bater mil já. É o propósito. Nome. Nome. Por que eu tô falando isso pra você? Porque quando você dá um nome você sabe assim. Olha só. o dinheiro. Então vamos lá. Aparece uma coisa pra você comprar. Sei lá. Chegou uma televisão nova, um relógio, alguma coisa. Um iPhone. E aí você fala assim, puxa, 4 mil reais. Você até tem. Você olha teu banco lá, tem lá 10 mil. Mas você fala assim, mas esse dinheiro que tá aí é da prestação da casa, é da prestação do carro e da escola das crianças. Você vai gastar esse dinheiro? Da prestação do carro, da prestação da casa, da escola das crianças, do seu plano de saúde? Você vai gastar ele pra comprar a televisão? Pra comprar o iPhone? Não vai. Por quê? Porque aquele dinheiro tem nome. Ele tem destino. Ele é certo. Tá lá. Você não vai gastar. Você não vai jogar fora. Capitou? Então, você tem que dar o nome de todo o dinheiro que você tem. No começo, vamos supor que você tenha dificuldade. Dificuldade pra fazer. O que você faz? Pega um clipes e põe no dinheiro. Marca. Não. Esse dinheiro, porque você não pode escrever no dinheiro que é crime, né? Esse dinheiro é do aluguel. Esse dinheiro, não sei o que, marca nele pra você não gastar. Nós estamos fazendo aqui uma terapia de choque pra você. Uma terapia de choque pra você juntar seu dinheiro. Ah, Roberto, eu tenho mais controle. Tá tudo bem. Você fica na planilha. Agora, quem gasta sem saber quantas vezes você saiu de casa com um monte de dinheiro, sei lá, 300 reais, 100 reais? E quando você voltou em casa, não tinha um real no bolso. Não tinha mais nada. Acabou. Acabou. Aí você chega em casa, fala, meu Deus, Jesus, onde eu gastei o dinheiro? Você nem lembra. Você nem lembra. Escreve aí, quem já aconteceu isso? Ou será que eu sou louco que isso só aconteceu comigo? Quem já aconteceu isso que você foi, saiu com o dinheiro, recebeu o salário, saiu com o dinheiro, passou ali, comprou um negócio, pagou uma conta, pagou um irmão lá que você estava devendo. Daqui a pouco chegou em casa, você diz, mãe, mas peraí, onde foi que eu gastei? E você nem lembra. Onde foi que você gastou? Só comigo aconteceu isso ou teve mais gente aí que aconteceu? Hã? Já aconteceu, né? A gente não lembra. Aí, por que de acho eu não lembro? Gente, não é... Toda semana, né, o irmão colocou, o GC, toda semana. Não é só com você. Ah, sou pobre, acontece isso. Não é só com pobre não, com rico também. Uma vez eu estava numa viagem nos Estados Unidos com um amigo meu, o cara multimilionário, dono de rede de supermercado. E eu conversando com ele no carro, de repente ele aqui assim, triste, pô, a gente passeando de férias, você triste? Eu falei, o que que foi, irmão? Tá apurrinhado aí. Ele falou assim, preocupado. Eu falei, por quê? Já gastei 5 mil dólares e nem sei onde eu gastei. Olha só. Ele não estava preocupado com a dos 5 mil dólares. Não é nada. Ele estava preocupado por quê? Porque ele não sabia onde ele tinha gastado. Foi nos embalos, foi isso, foi aquilo, foi pagando, foi gastando, não anotou nada. Então, gerou a preocupação. Ah, mas espera aí, ele é muito rico. Por que que ele ficou preocupado? Porque é o seguinte, meu querido, deixa eu falar uma coisa muito importante pra você. O problema não é o tamanho do dinheiro, não é o quanto, é o que eu fiz com aquilo. O problema, tá, que se eu não sei o que eu fiz com 5 mil, eu amanhã não sei o que eu vou fazer com 5 milhões e jogo tudo no lixo. Então, esse erro pequenininho pode desencadear uma tragédia financeira na vida de uma pessoa. Roberto, você tá exagerando, exagerando nada. Você pode ver que você que não sabe, normalmente, onde você torrou seu dinheiro, você já teve uma tragédia financeira. Ou tá devendo, ou tá numa confusão financeira. Então, o que que nós temos que fazer? A gente tem que ser igual polícia. Você tem que investigar teu bolso. Irmão, o negócio é o seguinte, colocou a mão no teu bolso, você mata. Peraí, bolso não. O que significa isso aqui? Cadê a minha carteira? O que significa isso aqui? Gente, o papo é sério. O que que significa isso aqui, gente? Você sabe o que significa esse dinheiro que tá na minha mão aqui? Papel, né? Não, brother. Isso aqui é o resultado do meu trabalho. Isso aqui é o resultado do meu suor. Isso aqui é o resultado do meu estudo, do meu tempo, da minha inteligência, da forma como eu gasto o meu tempo. Eu não posso achar que isso aqui é qualquer coisa. Eu não posso achar que isso aqui é porcaria, porque isso aqui é do meu trabalho. trabalho. Eu lutei. Eu perdi tempo com a minha família pra poder ter isso aqui. Então eu tenho que dar valor. Quem vai tirar essa nota aqui de mim tem que ser muito bom. Porque eu lutei pra ter. Você não pode deixar. Não, não, não deixe. Não deixa. Não deixa. É teu. Do teu suor. Da tua luta. É teu direito. Por que que você vai chegar lá e vai comprar qualquer coisa? E pagar de qualquer jeito? E não vai negociar quando você não negocia. Quando você compra qualquer coisa, sabe o que você tá falando, meu irmão? Que você não está valorizando o seu trabalho. Deixa eu voltar aqui. Quando você não negocia, quando você paga de qualquer jeito, quando você não está valorizando o seu trabalho. Eu uma vez fui numa igreja, aí o pastor foi lá e pá, xingando dinheiro. Mas esse pastor é meio louco. E eu fui embora. fui embora. Aí, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, se o pastor falar mal de dinheiro, não dizime lá, porque ele não gosta de dinheiro, então ele não precisa de dízimo. Não oferte lá, porque ele não gosta de dinheiro, não precisa de oferta. Outra coisa, quem fala mal do dinheiro, sabe o que ele tá falando? Mal do teu trabalho. Porque um ser humano comum, ele passa oito horas por dia no trabalho. Significa no mínimo um terço da vida, sem falar em transporte o tempo que você leva pra chegar. Sem falar o tempo que você fica na sua casa pensando sobre o seu trabalho. Metade da vida é trabalho. E a gente faz isso que é pra ter o dinheiro. Se chega na igreja e ele critica isso, ele tá criticando o teu trabalho. E eu não vou entrar num lugar que ele não valoriza o meu trabalho. concorda? Então, o dinheiro é o resultado do meu trabalho. Então, se eu escolho ser rico, eu tenho que ter um bom trabalho, uma boa remuneração, dar nome pro dinheiro e só vai tirar ele de mim. Quer me entregar algo muito importante pra minha vida. E isso que ele me entregar, eu vou poder multiplicar. E ele tá tirando 500 de mim, mas vai me voltar a 2 mil. Eu tenho que ter o retorno daquilo, porque dinheiro é uma semente e é uma colheita. Quanto mais eu planto, mais eu recebo. então, o que a gente tem que fazer? Vamos começar. Vamos começar a dar nome pra esse dinheiro aí. Ministério. Vamos fazer os ministérios. Esse exercício nosso, ele chama propósito com o dinheiro. Gente, é muito importante, anota tudo, propósito com o dinheiro. E você vai criar o seu propósito do seu dinheiro. Então, você vai colocar assim, igual o governo, Ministério da Educação, Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, não é assim? Você vai fazer. Quanto você vai gastar de habitação? Quanto você vai gastar de transporte? Você vai separando por setor, por área. Quanto você vai separar de educação? Curso que você faz, escola das crianças, curso de inglês, livro que você compra. Quanto você vai gastar pra saúde? Plano de saúde, farmácia, psicólogo. Quanto você vai gastar de esporte? Academia, suplemento. Quanto você gasta com seus pets, cachorrinho, gatinho. Quanto você gasta de diversão, o seu restaurante, viagem, férias. Quanto você vai gastar de alimentação, supermercado? E aí, o que você vai fazer aqui? Aqui você vai fazer quanto você precisa em cada uma da área. Então, você vai dar nome, é como se você tivesse o envelope da habitação, o envelope do transporte, o envelope da educação, o envelope da saúde, o envelope do esporte, o envelope do pet, da diversão, da alimentação, tem um monte, né? O envelope tem uns aqui que eu não falei, mas você tem do seguro, do plano de aposentadoria, tá? Tem um monte, do aluguel entra aqui na habitação, tem um monte que você vai, o transporte já está, a prestação do carro, a gasolina, o combustível, o IPVA, está tudo aqui. Então, você cria cada um dessas áreas. Anota aí, cria isso aqui, olha só, criou, beleza? Depois de você criar isso aqui, você vai fazer o seguinte, existe um negócio chamado despesa fantasma, nosso fantasminha, o que é o fantasma? São despesas invisíveis, despesas que normalmente a gente não calcula. como assim, não calcula, Roberto? Imagina, um belo dia você vai ao cinema, aí você pega seu carro, sai e vai para o cinema. Chega no cinema, quando você vai para o cinema, o que você faz? Que tipo de conta? Ah, quanto custa o ingresso? Ah, 30 reais. Legal, 30 reais, eu e a esposa, 60. Legal. você faz o orçamento da pipoca? Não, eu faço, porque a pipoca também vai dar 100 reais, Roberto, 100 reais. Legal. Então, pipoca, você marcou o estacionamento do shopping? É, não, o estacionamento não, ainda mais que é no sem parar, aí que eu não marco mesmo. Despesa fantasma. Não, eu marquei. Tá bom, no caminho, você está lá e passou, parou no semáforo, veio o menininho, lavou o vidro do seu carro, você deu dois reais para ele. Você marcou os dois reais? Não, é gorjeta. Saiu do seu bolso? O seu fruto, o seu trabalho? Tem que marcar. É um fantasma. O estacionamento, ih, não marquei. É um fantasma. Quer ver mais? Açaí, nossa, que brigadeiro gostoso. Comprou brigadeiro, cinco reais. Marcou? Não, é um brigadeiro. Fantasma. Começa a anotar, anda com papelzinho e anota todas essas bugigangas, todas essas coisinhas pequenas que você compra todo dia. Você vai ver o tamanho da sua conta fantasma que você tem no final do mês. é um orçamento que na maioria das pessoas elas não marcam nada. Elas não fazem esse ajuste. E simplesmente vira uma tragédia as finanças, né? Olha só que interessante. Fantasma. Agora, você já percebeu? Não sei se aconteceu na sua vida ou não aconteceu num conhecido seu. De repente, você foi lá e falou assim, eu vou comprar um carro. Aí você chega a prestação mil reais. Mil reais a prestação. Então, você vira e fala assim, mil reais? Eu consigo pagar mil reais por mês. Você vai lá e financia o carro. Passa cinco, seis meses, está atrasada a prestação. Atrasou, e você não conseguiu pagar direito IPVA. E você não entende. Fala, caraca, meu, mas dá pra pagar mil reais. Dava no meu orçamento. Mas eu não tô conseguindo. E você não entende por que não conseguiu. Já aconteceu isso com você? Quem já aconteceu de você financiar alguma coisa e depois você vira e fala assim, cara, eu não entendo por que eu não tô conseguindo pagar. Quem já teve essa situação? faz a prestação, seja carro, seja casa, seja um curso, seja uma coisa, você comprou uma geladeira no cartão de crédito e de repente você não conseguiu pagar e o cartão tá ficando atrasado? Não aconteceu com vocês isso também? Olha só, por que que acontece isso? É o fantasma. Qual é o fantasma aqui? esse do fantasma do carro, por exemplo, já não é nem esses fantasminhas não. É uma noite de terror. Sabia? Porque a gente faz o quê? Prestação do carro. O seguro você marca? muita gente marca, muita gente marca, porque seguro é a primeira coisa, antes de comprar você calcula quanto é o seguro, né? Mas, poxa, deu lá o seguro 400 reais por mês. O documento e o PVA você marca? Às vezes você marca só do primeiro, você acha que você faz o primeiro e nunca mais vai ter esse PVA pra pagar, mas todo ano aquele 4% do valor do carro. eu trocavo 50 mil, quase 200 reais por mês do IPVA. Agora, olha só, você marca quanto você vai gastar de combustível? Ixi, gastei quinhentão no mês. Ah, combustível, você marca que você vai lavar o carro? Esse quase ninguém marca. Aí você lava o carro duas vezes por mês? Sem pau. você marca que você vai ter que fazer revisão e que uma revisão custa 2 mil reais e você faz duas no ano e que na média dá 350 reais? Olha só, você marca que você vai levar a multa? Você marca que você vai levar a multa? Não, multa? Não, comprei o carro. Irmão, quem mora em cidade grande principalmente, não tem como. É 150 pau de multa por mês. Existe uma indústria da multa. Então, você olha isso aqui, 400, 600, 1.100, 1.200, 1.550, 1.700 reais com 1.000 da prestações, 2.700 reais e no teu orçamento era só 1.000. Percebeu? Percebeu? O que acontece? É o fantasma do carro. Fora se bater, aí tem um franquia de seguro, né? Tem essas outras coisas que acontecem, um ou outro defeito que tem que pagar que está fora de garantia. Percebe isso? Então, quando a gente vai fazer um orçamento, eu tenho que colocar essa previsão dessas coisas. Se eu não faço isso, eu me arrebento inteiro. E depois, eu fico ainda sem entender, meu, mas eu fiz a conta, dá para pagar 1.000. Só que não é 1.000, meu querido, é 2.700. E aí as coisas vão andando, vão andando, vão andando, vão andando, e a gente vai cada vez mais perdendo a noção do dinheiro da nossa vida. Isso entra na nossa rotina, o que acontece, irmãos? Fica normal. E aí é o cartão que estoura, é o cheque especial que estoura, a gente põe a culpa no juro do banco, não é no juro do banco, é nas contas que eu não fiz, é na minha despesa fantasma. Como resolver? Começar a anotar tudo, cria seu orçamento. E aí vamos criar um orçamento de guerra. Todo esse exercício é o propósito para o dinheiro, gente. Então, primeiro você monta seu orçamento, verifica seus fantasminhas, e aí tem uma conta assim, você pega uma folha, você vai fazer isso aqui, igual o sinal do mais. Igualzinho o sinal de mais. Tá legal aí para vocês, gente? Estão pegando? Estão pegando? Só que você vai fazer o seguinte, porque agora eu vou ensinar você a fazer os cortes, a fazer os ajustes na sua conta, sem se dar mal, sem você se dar mal, sem você se prejudicar. por quê? Por que? Por que que isso é importantíssimo? Porque existe um negócio chamado autoestima na vida da gente. Obrigado, gente, é isso aí, show. Manda coração aí, compartilha para a galera, compartilha para a galera. Olha só, autoestima. Quando você perde sua autoestima, eu perco minha autoestima, a gente perde até a vontade da vida. Quando a gente perde a autoestima, a gente simplesmente acha que, puxa, a vida não está valendo a pena. A gente já começa a andar assim, né? Já senta de qualquer jeito, perdi a autoestima. Autoestima é algo para ser preservado. E preservado mesmo. economismo. Então, quando vem uma situação difícil, tipo coronavírus, crise, perdi emprego, o que que acontece? A mente brilhante da gente já chega lá, vamos cortar tudo. Passa o facão, corta geral, e aí começa, corta aqui, corta ali, corta aqui, deixa eu falar uma coisa. Cortar a conta parece fácil, mas não é. Porque se eu cortar alguma coisa que mexe na minha autoestima, eu vou entrar em ansiedade, em depressão, uma série de coisas que vai complicar minha renda mais ainda. E aí eu me ferro. Então, eu tenho que saber onde eu vou cortar. E essa fórmula vai fazer você cortar da forma certa sem mexer na sua autoestima. Olha só, você vai escrever aqui. Obrigatórias. Obrigatórias. e aqui na outra não obrigatória. Obrigatória. E nessa outra não obrigatória. Beleza? aí você vai colocar aqui fixa, aqui fixa, e aqui variável. Então, você fez essa folha. Colocou o sinal de mais, obrigatória em cima, não obrigatória embaixo, fixa, variável, fixa, variável. Beleza? aí o que que você vai fazer? Você vai pegar todas as suas contas, sua planilha de congresso. Roberto, não faça planilha, anota tudo que você gasta. Anota tudo no papel e aí vamos colocá-la aqui. Aluguel. É uma conta obrigatória? É, se eu não for, eu vou ter que ir embora de casa. Fixa ou variável? Fixa. Aluguel, todo mês eu passo R$1.500. É, mas eu não posso abaixar o aluguel? Pode. Você negocia com o proprietário, ele vai chegar para você e falar, não, agora você pode pagar R$1.300, só que ele continua sendo fixo. Luz, obrigatória ou não obrigatória? Obrigatória. Fixa ou variável? Aí é variável, porque cada mês é um valor, eu posso economizar luz. Supermercado, obrigatório ou não obrigatório? Obrigatório. Fixa ou variável? Variável. Assinatura de revista. Obrigatório ou não obrigatório? Não, obrigatório. Fixa ou variável? Fixa. Assinatura, né? Netflix. Obrigatório ou não obrigatório? Não obrigatório. Fixa ou variável? Fixa. Restaurante. Obrigatório ou não obrigatório? Não obrigatório. Fixa ou variável? Variável. Restaurante. Como que você anota isso aqui? É assim. Você vai fazer uma pergunta para você, para você classificar as suas contas. Está pegando? Uma pergunta. Que pergunta é essa? Tomando um remédio. Eu estou operado, né, gente? Dando uma aula operada. Só eu mesmo, né? Cateter gigante aqui. Não é o que eu amo, né? Então, olha só. Você vai fazer a seguinte pergunta. Sem isso, eu continuo vivo? Se a resposta for sim, continuo. Ela é não obrigatória. Se a resposta for não, não. Sem isso, eu morro. Ela é obrigatória. Então, olha só. Aluguel. Sem isso, você continua vivo? Não. Você tem que ter onde morar. Senão, você vai morar na rua. Né? É obrigatório. Luz. Você não pode ficar sem luz. Comida. Revista. Você pode ficar sem. Netflix. Você pode ficar sem. Restaurante. Você pode ficar sem. Plano de saúde. Plano de saúde. É fixo. Não obrigatório. Roberto, mas o plano de saúde na minha vida é obrigatório. Vou contar uma história para você. Não. Você pode ficar sem. Você pode ficar sem. Você pode ficar sem. Beleza? Voltou agora? Voltou aí, gente? Voltou para vocês? Voltou? Vamos ver se... Voltou? Me dá um toque aí se voltou. Voltou. Beleza. O Fabião já mandou aqui para mim. Então, olha só. Vou contar uma história para vocês sobre o plano de saúde. Voltou? Voltou, né? Beleza. Voltou. Beleza? Voltou. É inimigo, mas a gente volta, gente. Caiu de novo, voltou de novo. Caiu de novo, voltou de novo. Beleza. Então, eu vou contar isso aqui para vocês. Olha só. Quando eu tive o plano de saúde... Hoje eu tenho, né? Mas teve uma fase na minha vida que eu perdi tudo. É a Unimed conspirando. O irmão falou certinho. E era a Unimed, irmão. E quando eu perdi tudo... Eu fiquei sem o plano de saúde. Não que eu fui lá cancelar. Mas eu fiquei dois meses sem pagar. O que aconteceu? O plano de saúde foi lá e cortou. O plano de saúde girou e falou assim... Não, acabou. Não vai ter mais. Eu fiquei sem. Nesses... Gente, eu tenho plano de saúde desde 1989. Faz 31 anos que eu tenho plano de saúde. Nesses 31 anos, aí 372 meses... Eu só fiquei sem plano de saúde em três meses. Em 372 meses... Eu só fiquei sem plano de saúde em três meses. Nesses três meses que eu fiquei sem plano de saúde. Não porque eu cortei. Quem cortou? Ele. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. A minha mãe ficou doente no hospital do SUS e morreu. Se ela tivesse plano de saúde, ela não teria morrido. Então, o plano de saúde... Ele vai colocar aqui... Fixa, não obrigatória. Porque esse quadro que nós estamos fazendo... Não é o quadro que você vai cortar ainda. Aqui, você vai qualificar tudo. É qualificação. Depois é que você vai fazer o corte. Isso aqui é pra você olhar pra ele assim e falar... E ter uma distribuição na sua vida... Do que é obrigado pra você. Do que não é obrigado pra você. Tá? É isso aí. Ok? Agora... Como... Que você vai cortar? Então, depois que você olhou... Você olha e fala assim... Você vai cortar coisa que é obrigatória? Não. Aonde você vai cortar? Aonde não é obrigatória. E isso aqui é importante... Por quê? Porque às vezes a pessoa tá cortando... Mexendo no supermercado na maionese... Mas ela não mexe no restaurante... Não mexe no bar... Não mexe no salão de beleza. E aí acaba... Mexendo em coisas... Essenciais pra vida. Em coisas essenciais pra vida. E quando eu mexo em coisas essenciais da vida... Eu derrubo a autoestima minha... Derrubo a autoestima da minha família. E eu ponho a desmoronar a minha vida... Por ajuste errado na vida financeira. É mole. Mas é verdade. Então, você faz isso. Tá? Copia aí, ó. O mais... Obrigatória, não obrigatória... Fixo, variável, separa tudo. Depois, com isso pronto... Aí sim, você vai fazer o corte. Depois de pronto... Você vai criar... O quê? A sua nova matriz... De vida financeira. Matriz de vida financeira é... Propósito com o dinheiro. Não falei? Cada dinheiro você vai dar um nome? Você... Não vai mais colocar... Carro obrigatório ou não obrigatório? Sem carro, você vive ou fica morto? Com certeza, você vive. Então, ele é não obrigatório. Pergunta sempre essa. Olha só. Depois que fez isso... Separado. Aí nós vamos colocar a nossa matriz de vida. Que é os nossos valores com o dinheiro. Valores... Como o dinheiro. Nova matriz de vida. Ok? Então, você tem ali. Separado. Tudo que é obrigatório. Dentro daquilo que é obrigatório. E o mundo que você vive hoje. Seu estilo de vida hoje. Qual é a primeira conta que você vai pagar? Primeira. Eu vou dar dica para vocês... Do que eu faria? Se você vai seguir... É problema teu. O que eu faria? Roberto, o primeiro é o dízimo. Eu não considero o dízimo. Porque o dízimo, para mim, é como se fosse um imposto. Então, vamos supor. Se eu ganhei 50 mil... Eu considero 45. Porque 5 não é meu. Então, ele vem fora do meu orçamento. O meu dízimo. Ok? Eu faço assim. Agora... Se você faz... Primeiro é ele. Aí, primeira conta. Depois que o dízimo foi embora. Quem que eu pago? A pessoa mais importante do mundo. Quem é a pessoa mais importante do mundo? Você. Eu. Roberto, o mais importante é meu filho. Você já viajou de avião? Quando a gente viaja de avião... A aeromoça vai lá... E fala assim... Em caso de expressurização da cabine... Máscaras de oxigênio vão cair sobre a sua cabeça... Antes de colocar na pessoa ao lado... Ou seja, no seu filho... Coloque em você. Por quê? Porque se você for colocar nele... A hora que você colocou em você... Você morreu. Então, você coloca em você... Aí você ajuda a pessoa. Tá? Então, a primeira pessoa que você vai pagar é você. Roberto, o que é me pagar? Você vai pegar um dinheiro... Vai pegar uma soma de dinheiro... Você vai falar... Ah, ganho X. Então, você vai estipular um percentual... E vai separar esse dinheiro para você. Separar onde? Você vai abrir uma conta de investimento... E vai investir... Amanhã eu vou dar umas dicas de investimento... Na próxima aula. Você vai separar um percentual. Roberto, quanto é esse percentual? Eu sempre falo que é no mínimo... Mínimo... 30%. Agora... Eu sei que tem muita gente aqui... Que não está conseguindo nem pagar suas contas. Então, o que você faz? Começa... Com o percentual que dá. Faz um esforço... Vem aqui atrás... Faz um monte de corte... Vive só com o que é obrigatório... E começa a investir. Porque senão você nunca vai alcançar... O lugar que você quer chegar. Tá? Então, primeiro você... Que é a sua conta de investimento. Depois que isso está pago... Meu querido... Tudo é mais barato. Segunda conta... Sua aposentadoria. Roberto! Mas eu... Aqui já não é? Não. Porque aposentadoria é algo que você vai... Vai acontecer na sua vida. E você imagina com essa regra do INSS que existe hoje... Como é que vai ser sua aposentadoria? Vai ser uma porcaria. Não vai dar pra você comer. Então, você tem que planejar a sua aposentadoria. Desde já. Então, você tem que ter um programa de aposentadoria... Inteligente... Pra que você... Quando chegar na idade... Você não fique desesperado... Procurando emprego... Querendo trabalhar pra poder pagar conta... E você com 70 anos de idade. Não. Você tem que planejar a sua aposentadoria agora. E esse é um recurso específico. Só pra aposentadoria. Nesse outro aqui, não. Nesse outro aqui, você vai fazer pra sua independência financeira. Você vai fazer pra realizar sonhos. Você vai fazer pra fazer uma viagem. Pra comprar um carro. Pra comprar uma casa. Esse aqui, não. Esse aqui é pra sua vida futura. Então, essas duas contas... São as contas mais importantes. Terceira conta. Você escolhe. Outro dia, um dos meus alunos falou assim... Roberto, a conta mais importante pra mim... Ele falou a Unimed. Por quê? Ele com 60 anos... Vive tendo um ou outro probleminha. A esposa também. É o plano de saúde. Pra ele. Pera aí, Roberto. Mas plano de saúde não é... Não obrigatório? É. Não é obrigatório. Só que pra ele... Não é nem que seja obrigatório. Porque não é. Mas é prioridade dentro do orçamento da vida dele. E ele tem o dinheiro. É professor de educação física. Ele tem o dinheiro. Então, ele coloca... Aqui. Quarto. Aí você vai colar... O mais importante pra mim é aluguel. O outro. Ah, prestação da casa. O outro. Ah, escola das crianças. Vai de acordo com a sua prioridade. E aqui, o que que aconteceu? Você estabeleceu... Prioridades. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. As últimas são o quê? As menos importantes. São as que você pode realmente tirar. Que você nem vai sentir falta. Você pode tirar. E você nem vai sentir falta. E aí, o que que acontece? Você enquadra seu orçamento. Sempre com o objetivo... De atingir... Guardar no mínimo 30%. Pra começar essa... Prosperidade toda... Porque esse é o início da prosperidade. É o seu autodomínio com o seu dinheiro. A pessoa que não domina a si mesmo... É um derrotado. Quem é o verdadeiro vencedor? O verdadeiro vencedor é aquele que se autodomina. Ele tem domínio das suas ações. Tem domínio do seu dinheiro. Domínio da grana. Só da grana? Não de tudo. Mas aqui nós estamos falando de grana. Ele tem autoconhecimento. Conhece a si próprio. Você... Autoconhecimento financeiro. É esse domínio. Então... Aí você vai... Passou a ter valores com o dinheiro. Seu dinheiro com propósito. Seu dinheiro não vai mais sair da sua carteira pra porcaria. E aí, quando você se paga em primeiro lugar... Depois que vem essa soma... Você vai fazer um esforço. Um esforço extra. Pra quê? Pra sobrar mais aqui. Pra você investir mais. Pra você enriquecer mais rápido. Tá? Então... Esse aqui é o primeiro caminho. Pra você. Quando você atinge a excelência... Nisso... Você passa a ter o quê? Um conforto maior. Um domínio maior. E o caminho da prosperidade. Aí você tá pronto... Pra fazer... Outras áreas... Da vida. Show? Beleza? Propósito com o dinheiro, então. Quando eu comecei... Quando eu comecei... Então eu conquistei meu primeiro um milhão... Minha independência financeira dia 21 de janeiro de 1991. Eu tinha 20 anos. Ia completar 21 em abril. Quando eu começo a minha vida... Com 13 anos trabalhando... O meu objetivo central... Era o quê? Ficar rico. Só que eu não sabia o que era ficar rico. Como que é saber ficar rico? Quanto eu preciso ficar rico? Uma criança de 13 anos. Ainda mais naquela época. Sem internet. Sem nada. Mas eu tinha o desejo. Então eu tinha o objetivo central o quê? De guardar dinheiro. Então eu sabia que eu precisava... Ganhar dinheiro... E guardar dinheiro. Eu tinha esses dois caminhos... Que eu sabia que eu tinha que fazer. Só que... Eu sabia que para ganhar dinheiro... Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que vender as coisas. Eu tinha que fazer alguma coisa para... Para ganhar. E para guardar dinheiro... Eu sabia que existia a caderneta de poupança. Eram essas duas coisas que eu sabia. Então eu começo a trabalhar com 13 anos. Lavando vidro de carro. Não foi um emprego. Eu fazia porque eu queria. Agora olha só que interessante. Eu sou muito grato a isso. Porque logo de cara... Vamos supor que eu tivesse ganho um emprego. E lá... Ele chegasse para mim e falasse assim... Você vai estar aqui no posto. Você vai ganhar mil reais... Para lavar vidro de carro. O que eu ia fazer? Eu ia começar o mês... E ia saber que no fim do mês... Eu ia ter mil reais... Para lavar vidro de carro. Eu tenho certeza que isso não ia me estimular. Que eu talvez não terminasse nem o primeiro mês. Tenho certeza. Mas eu não tinha isso. Porque eu estava lá... Por minha livre e espontânea vontade. Então quanto eu ia ganhar no final do mês? Depende de quantos... Vidros de carro eu lavava. Então logo de cara eu comecei o quê? Eu tinha que aprender a escalar o meu tempo. E logo de cara eu percebi que quanto mais tempo eu levava para lavar um vidro de carro... Se eu levasse dez minutos num carro... Puxa... Eu ia perder oportunidade de lavar outros. Então... Eu tinha que aprender a escalar meu tempo e lavar mais quantidade de vidro de carro. Isso me ajudou. Porque eu aprendi que eu vou ganhar mais... Quando eu atendo mais pessoas. E se eu tivesse recebendo um salário... Meu salário ia ser o mesmo. Mil. Para se eu lavasse 500 carros... Ou se eu lavasse 100 carros. E ali eu seria o quê? O burrão do dinheiro. Porque estou ganhando a mesma coisa... Para fazer... Nada. Quando eu passo a trabalhar por produtividade... Eu desenvolvo mentalmente algo chamado escala. Entregar mais para poder faturar mais. Isso eu comecei. Então olha só. Primeira coisa... Isso. Eu pegava o dinheiro... Guardava o dinheiro. Ah Roberto, você não comprava nada? Comprava. Comprei uma bicicleta. Comprava as coisas. Até porque eu ganhava bem. Você está pensando o quê? Você imagina... Se você ficar num posto 10 horas... Você vai lavar aí uns 100 vidros de carro. Uns 100. Se na média... Vai ter cara que vai te dar 20 reais... Vai ter cara que não vai te dar nada... Vai te dar 50 centavos, um real... Se na média... Um pelo outro... Você ganhar 2 reais... 100 vidros... Você ganhou 200 reais. Se você ficar os 30 dias... Eu ficava os 30 dias... Dá 6 mil reais por mês. 6 salário mínimo. Tá? Olha só. É isso aí. Então... Você imagina o garotinho aí... De 13, 14 anos... Com 6 pau no bolso. O que ele faz? Faz estrago, né? Você já fica conhecido como o rico. No meio dos amigos. Você quer comprar um tênis... Não, você vai lá e compra. Não precisa pedir pai. Então, logo ali... Sim, eu comprei algumas coisas pra mim. Mas eu juntava dinheiro. Dinheiro pra quê? Pra investir? Não. Eu nem sabia que existia investimento. Era o dinheiro pra eu ter um dia... O meu posto de gasolina. Então, era o dinheiro com propósito. Então, eu... Trabalhava... Né? Tava aqui trabalhando... Lavando o vidrinho de carro. E aqui era o meu pote. Então, eu pegava o dinheiro e jogava pra cá. Que era o quê? O que eu vi aqui? Poupança? Tava na poupança. Não. Eu vivi... Eu vi o quê? Um posto de gasolina. Cada real... Era cruzeiro, né? Cada cruzeiro que eu depositava aqui... O meu posto ia ganhando mais forma. Eu estava dando asa pro meu sonho. Lembra que eu abri essa aula falando pra vocês que enriqueceu uma escolha? Se eu pegasse esse dinheiro e fosse comprar o tênis... Comprar não sei o quê. O que ia acontecer? Eu tava escolhendo ter tênis. E não tem independência financeira. E eu colocava todo o dinheiro aqui. E aí eu falei pra você de renda. Que amanhã eu vou aprofundar no assunto pra você ganhar mais. Pra você criar modelos de renda. Pra você investir. Pra você se dar bem. Amanhã eu vou aprofundar nisso. E tô dando esse caminho já pra você. Então aqui... Acontecia só que... Olha só. De repente eu comecei também... Lavar vidro, né? A calibrar pneu. Calibrar pneu. Pra ganhar mais gorjeta. Então aqui foi a minha primeira renda extra. Qual foi minha renda extra? Calibrar pneu. Aí veio um momento... Que imagina... Naquela época... O posto... Tinha um descalibrador de pneu... Que ficava lá num cantão... Que você colocava a mangueira no pneu... Ia lá... Voltava... Voltava... Levava dez minutos pra calibrar o pneu. Demorava. Então eu perdia tempo aqui... E deixava de lavar aqui. Então na conta... Eu comecei a ver que eu não estava fazendo um bom negócio. Com 14 anos eu já tinha aqui. O que que eu consegui? Adquirir um calibrador de pneu mais rápido. Você quer aprender a fazer dinheiro? Vai ter que aprender a fazer rápido. Então eu comprei... Eu adquiri... Um calibrador de pneu da Fórmula 1. Eu fui a São Paulo... Pesquisei onde tinha... Consegui... Levou três meses pra chegar... Porque veio importado... Comprei com o dinheiro do meu bolso... Não foi com o dinheiro do posto... Coloquei o calibrador... E quando o carro chegava pra abastecer... Eu já chegava lavando o vidro... E calibrando o pneu. Eu nem perguntava se ele queria. Porque era só fazer... Era um negócio igualzinho isso aqui. Era exatamente isso aqui. Fazer... Um pouco menor que isso. Direto. O que que aconteceu? Eu escalei. Então eu consegui... Dobrar minha renda... Fazendo o que? Adquirindo um equipamento... Que fez com que... Eu atendesse meus clientes mais rápido. Mais organizado. Então você tem que olhar hoje... Resumo dessa aula. Os pontos... Da sua vida financeira... Pra você ter um propósito com o dinheiro... Organizar sua vida financeira definitivamente... Porque não adianta você... Focar em ganhar dinheiro... Tem gente que foca em ter dinheiro... Mas ela não sabe gastar... E aí... Gente... É mais difícil... Gastar... Do que ganhar. Porque ganhar você ganha... Não ganha. Ganho, Roberto. Pouco ou muito você ganha. Mas eu não tenho dinheiro... É porque você não sabe gastar. O gastar... Tem que ter domínio próprio. O ganhar sim... Tem que ter inteligência... Saber escalar... Fazer tudo isso. Gente... O dinheiro... Ele é uma ciência. Certo? Número. Um papel. Então isso aqui tem... O valor de 50 reais. Até... Ele chegar na mão do ser humano. A hora que o dinheiro chegou na mão do ser humano... Ele se tornou 100% emocional. Porque aí eu vou determinar o que eu vou fazer com esses 50 reais. Como eu vou gastar... Como que eu vou viver com ele. Sou eu que determino. Então eu preciso ter o comando desse dinheiro. E ter a escala de tempo. Então amanhã quando você vier para a aula... Já vem... Com tudo isso pronto. Que vai te ajudar muito para a aula de amanhã. E já vem... Também... Sabendo quanto você ganha. Da onde vem seu dinheiro. Vamos ver... Se eu comprei um posto de gasto, a gente vai de 50. Nasci nisso aí. Então... Você já vem com tudo isso. Fez sentido? Você... Gostaram dessa aula de hoje, gente? Para eu preparar amanhã... Deixar a aula bem legal. Amanhã eu vou falar para você ganhar mais. Vou te dar um caminho... Que se você fizer... Você vai ficar rico. Alguns mais rápido. Outros mais lento. Vou falar para vocês como você vai iniciar seus investimentos. Fez bom? Foi bom para vocês? Então vai lá. Tira o print aí, ó. Ficar bonito eu não vou ficar. E me marca aí. Põe no seu stories do Instagram e me marca, hein? Me marca. Marca aí. Convida seus amigos para estar amanhã. Nós temos 8 mil inscritos. Tivemos mil pessoas hoje. Vamos ver se amanhã a gente chega nos 2 mil. Com a aula. Tá? Então, ó. Marca aí. E aí você coloca lá no meu Instagram. No meu Instagram não. Coloca no seu Instagram e marca. E fala o que você achou dessa aula. Se a aula foi legal para você. Esse presente. Esse curso. Tá bom? E faz promoção do seu curso Coutify. Ele está em promoção. Está por um terço do preço. Fizemos isso o coronavírus inteiro, né? De 7 mil por 2 mil e 97. Acho que é isso que ele está. Fizemos o corona inteiro. Está lá em promoção. Só ligar lá para a Fernanda. 11 9 7 1 0 4 4 5 3 4. Que ela te atende. Tá? Gente. Foi show então para vocês? Me marca. Que a gente vai responder vocês. Tá bom? E amanhã 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Eu só posso ficar uma hora em pé. Porque eu tenho o cateter aqui, né? Fiquei 20 minutos a mais. Então. Amanhã 9 horas da noite. 9 horas da noite. A segunda aula desse curso de inteligência financeira. E amanhã eu vou trazer para você. Como você iniciar seu investimento. Como você ganhar mais. Sua renda extra. Como colocar o dinheiro trabalhando para você. Amanhã esse assunto vai ser muito forte. E também vou trazer até o modelo do Pai Rico Pai Pobre para vocês também. Para mostrar que é bem similar com o nosso. Tá bom? Galera. Agradeço muito. Convida todo mundo. Me ajuda. A gente precisa divulgar essa mensagem para as pessoas. A gente precisa espalhar. Não retém conhecimento não. Chama as pessoas. Chama junto para a gente. Para a gente fazer algo bem legal. Bem bacana. Para construir um mundo melhor. Um mundo próspero. Um mundo rico. Um mundo abundante. Eu estou dando gratuitamente. Se você for pagar um curso desse com a gente. O valor é um valor bem considerável. Então ajuda também a compartilhar. Espalha isso. Tá bom? Não fica só com você não. Que já é muito bom. Mas é importante que a gente espalhe cada vez mais essa mensagem. Amanhã, 21 horas, estaremos juntinhos, juntinhos, juntinhos. E... Colocar uma musiquinha de finalzinho aqui. Para a gente... Se despedir. Amanhã, 9 horas. Valeu, galera. Para a gente... Obrigado.